Um evento realizado hoje aqui em Goiânia marcou o lançamento dos festivais culturais que serão realizados ao longo do ano aqui no estado. Foram lançados o FICA, que é o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, que é realizado na cidade de Goiás. O Canto da Primavera, que é a mostra de música realizada tradicionalmente em Perinópolis e outras programações que já fazem parte do calendário cultural aqui do nosso estado. Durante o evento, que contou com a participação do governador Ronaldo Caiado, também foram lançadas a Casa de Cultura de Goiás, Altamiro de Moura Pacheco, e a reforma do Martim Sererê. O secretário de Estado da Cultura, César Moura, acompanhou o evento e destacou algumas novidades. Vamos ver. Um pacote de mais de 20 milhões de investimentos do Tesouro do Estado na cultura. E algumas novidades nós temos. No Canto da Primavera esse ano, nós teremos uma versão Canto da Primavera Kids, que nós vamos pegar as crianças dos povoados de Perinópolis e trazer elas para cantar. E também teremos um estúdio à disposição de você que tem uma banda ou se você que é um cantor, você vai poder gravar lá seus discos, a antiga demo, que agora é um arquivo, né? Aí vai poder gravar e realmente a gente democratizar a cultura da melhor maneira possível. O governador Ronaldo Caiado, durante esse evento, falou com alegria sobre esse momento de retomada das agendas culturais que tanto leva o nome de Goiás para outros estados e até para fora do país. Olha o que ele disse. É o retorno da vida como ela é, ou seja, daquilo que nós ficamos impedidos por dois anos. E agora nós estamos retornando com todo o nosso potencial de poder alavancar Goiás. É um estado que cada vez mais mostra o seu potencial. É, a vida aos poucos vai voltando ao normal. Mas lembrando que ainda em Goiânia tem meio milhão de moradores, quase 40%, aí, 35, 40% da população de Goiânia não tomou a segunda dose da vacina e mais de 100 mil pessoas nem tomaram, nem a primeira ainda, para você ver como é que está a situação.